Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Rádio, estamos aqui para mais um vídeo. E semana passada, alguns vídeos atrás aí, eu trouxe um vídeo falando no que Sekiro supera o lindo e majestoso Dark Souls. Eu falei também que Dark Souls e Sekiro são jogos diferentes, não, Sekiro não é Dark Souls, tem as suas diferenças. Mas eu decidi fazer esses dois vídeos em efeito de comparação, inclusive para muita gente que ainda tem dúvida sobre o jogo, que ainda inclusive nem comprou o Sekiro ou não pegou, ou pretende pegar futuramente, para ficar um pouco claro. Porque muita gente que jogou Dark Souls pensa em jogar o Sekiro e ainda não tomou coragem ou está na dúvida. Então eu vou fazer um vídeo falando, inclusive com base nas minhas opiniões, claro né, então isso pode mudar de opinião para opinião. Mas de coisas que eu ainda acho que o Dark Souls supera o Sekiro, ainda é melhor que o Sekiro, beleza? Então a gente vai falar sobre isso. Me sigam na Mixer cara, o link está aqui na descrição, segue lá, é o primeiro link, porque eu estou precisando chegar a 2 mil seguidores lá para a gente virar parceiro. Então se você tem uma conta Microsoft é muito fácil cara, se você tem um Hotmail, Outlook, alguma coisa assim, você só vai entrar já com sua conta da Microsoft e vai seguir na Mixer. Acabou, segue lá e é sucesso. A qualidade da Mixer é muito superior do YouTube, tá? E agora dá para você baixar a qualidade lá, porque muita gente reclama que às vezes dá aquelas travadas, porque a qualidade é muito boa. E agora dá para você baixar um pouquinho a qualidade lá, se você quiser, quando estiver rolando as lives. Então segue lá, me ajuda aí, que é muito importante e vai ser muito rapidinho, vocês não vão morrer por isso. Por favor, se inscreve aqui no canal então e deixa seu like também nesse vídeo e vamos falar aqui de coisas ali que eu achei que o Dark Souls ainda faz melhor que o Sekirão. Vambora! Primeira coisa que eu não posso deixar de notar, né? Que Dark Souls para mim ainda é melhor, são a variedade de armas e armaduras. Dark Souls e Bloodborne, né? A gente tem muito mais variedade de armas e armaduras. No Sekiro somos limitados a duas Katanas, sendo que uma delas você não usa ali direto, né? Ela apenas usa como se fosse uma espécie de skill e a outra que é a Katana que você usa natural. Para compensar isso, a gente tem as próteses, porém o número de próteses e a utilização delas é muito mais limitado que a do Dark Souls. Você não usa a grande maioria das próteses para atacar forever, visto que ela funciona como se fosse uma skill, uma magia, seja lá como vocês queiram chamar. Porque ela é limitada, você tem um itemzinho que são os brasões e esses brasões gastam quando você usa alguma prótese. Então você não consegue usar ilimitado essas próteses, mas ela meio que mais ou menos faz uma variedadezinha de armas. Mas não é nada muito grande, são poucas próteses no game, em compensação das armas e armaduras de Dark Souls que são muita coisa. As armas de Bloodborne principalmente, que tem uma variedade e um trabalho muito mais, muito bem feito em cada armítia que tem aquele jogo. Então, as armas e armaduras de Dark Souls com certeza é um ponto super positivo que eu senti falta no Sekiro. Nem que fosse só as armaduras do game, que você pudesse colocar uma roupa ou alguma coisa diferente. Não tem nada disso. Então é uma coisa que eu gosto muito mais que o Dark Souls faz, essa variedade, visto que eu sou muito fã de armas. Um implementa o outro, em questão de armas e armaduras, é os itens do mapa. Embora a exploração do Sekiro eu ache muito mais divertida que a do Dark Souls, como eu falei no último vídeo, você poder subir, descer, achar caminhos secretos ali, graças ao pulo, ao gancho, é muito bom. Porém, a recompensa pela exploração e os itens que estão no mapa são bem inferiores. Sim, Dark Souls e Bloodborne tem a vantagem, como eu falei em cima, das armas e armaduras. Então, qualquer tipo de itemzinho que você vê, você quer ir lá pegar pra ver se não é uma arma nova ou alguma armadura nova que você possa conseguir. Sekiro não. Sekiro, basicamente, são itens muito repetidos que tem no mapa. Com exceção das próteses, né, que você acaba querendo explorar pra achar, ou, por exemplo, contas de oração e sementes de cabaças que usam pra upar ali a sua cura. Fora isso, você não tem nada mais especial pra querer explorar. Então, se você já coletou tudo, por exemplo, você não vê muito motivo de querer pegar aquele item que tá do outro lado do precipício, porque, muito provavelmente, na maioria dos casos, ele vai ser um item consumível. O que você pega ali, pode comprar na maioria dos NPCs. Então, a exploração e a variedade, né, de itens se limita apenas aos itens consumíveis que o Sekiro tem. O que faz você gostar de explorar, ao mesmo tempo, não, quando você já pegou a maioria das coisas essenciais, porque você sabe que se vai pro outro lado, você vai encontrar um itemzinho consumível, que provavelmente você já tem milhares desses no inventário. Infelizmente, essa exploração de itens espalhados no mapa não é tão recompensadora e não faz você ter tanta vontade de pegar esses itens, igual os jogos Souls, por exemplo. Isso aqui eu acho que pode ser muito questão de gosto, mas, ainda assim, eu achei os NPCs do Sekiro inferiores à qualidade dos NPCs que a gente tem nas séries Souls. As sidequests, parece que da série Souls, se cativa um pouco mais, as histórias são tristes, né, são um pouco sérios demais. Você sempre tem uma sidequest que é um pouquinho grande de alguns NPCs pra seguir, e que, geralmente, sempre acontece algo trágico no final, né. Sekiro tem muito pouco disso, muito pouco. São poucos NPCs que tem uma quest relativamente grande. A grande maioria tem quests, mas são quests bem curtas de se fazer, bem rápidas, que não te empolga tanto, não te dá muito aquele sentimento de tristeza, de querer saber o que aconteceu. Poucos NPCs tem esse feeling. A grande maioria, na verdade, que você tem um pouco de carinho são os NPCs que meio que trilham a trama principal, porque ela é um pouco mais centrada, embora contada de uma forma estilo Dark Souls, né, ela é um pouco mais centrada. Mas, ainda assim, fora esses NPCs ali da trama mais centrada, que, basicamente, são os NPCs ali, o Skutor, a Ema, por exemplo, a grande maioria não me chamou muita atenção, e são um pouco esquecíveis alguns deles. Infelizmente, temos alguns NPCs que aparecem, mas não existe nenhum tipo interessante de quest, nem nada a seguir, que parece que eles impactam na história. Parece que eles estão ali, mais ou menos, às vezes, só para ter alguém para você conversar no mundo. Infelizmente, eu não curti muito esses NPCs, a grande maioria dos NPCs, em comparação dos pesos de NPCs que a gente tinha no Bloodborne e no Dark Souls, principalmente, não tem nenhum tipo de NPC, por exemplo, ao meu ver, que eu vejo uma fanbase gigante, como tem o Soler, por exemplo, ou o Cebolão. Eu não vejo nenhum NPC com esse potencial no Sekiro, sabe? Então, os NPCs, eu achei bem mais fraquinhos, ainda mais as suas sidequests, são bem mais simples e curtas do que o Dark Souls. Customização. Muita gente sabe aqui, que eu sou fanzaço de customização, e o Sekiro já foi anunciado, né, desde o início lá, que não tinha, não ia ter customização. E eu sempre gostei. E para mim, sim, é uma das coisas que o Dark Souls faz melhor, que é você poder fazer um personagem do jeito que você gosta de modificar. E isso daí dá até um fator replay diferente, sei lá, você quer fazer um cosplay, você muda o personagem, combinando ainda com a variedade de armaduras que o Dark Souls possui. Seria bem legal ver no Sekiro. E eu sei, o Sekiro é um personagem ali, da trama fixo, que ele até fala, mas, né, mas, como a gente pode ver pela história, Sekiro não é o nome do personagem, a gente não tem o nome do personagem, ele não fala o nome em nenhum momento. Ou chamam ele de lobo, ou de Sekiro, que é mais como se fosse um apelido para ele. O que me lembrou muito o caso do Shepard, lá do Mass Effect, que era chamado pelo sobrenome. Então, nada impede muito de o Sekiro ter um personagem que fosse customizável, cara. Não vejo problema. Um personagem customizável, com uma mancha no rosto, todo personagem teria que ter uma mancha no rosto, por causa do nível de história do game, né, por causa daquela mancha que ele tem. Mas que você pudesse, sei lá, customizar, ou pelo menos, uma customização um pouco mais limitada, com traços japoneses, né, porque poderia parecer um estrangeiro, e ficaria estranho para a história, mas que tivesse uma customização, nem que seja mudar cabelo, eu acho que seria legal. Não machuca, e não atrapalharia de forma nenhuma a narrativa, de ter um personagem que fosse customizável. Eu gosto muito de customizar, vocês sabem disso. Então, o Dark Souls, é um ponto positivo para o Dark Souls, para mim, essa customização que ele tem, e o Sekiro, infelizmente, não tem. Ok, online, multiplayer, etc. Muita gente está reclamando disso, eu acho que é o que mais pesa aqui nessa lista, é por isso até que eu deixei por último, é o fato do multiplayer, a falta de um onlinezão bolado, que aumenta a longevidade do game. Eu estou no LG+, do game, e eu vou fazer um vídeo falando sobre esse pós-game, que tem muita coisa de novo, o máximo que você vai querer fazer no new game, ou se desafiar mais, com mais níveis de dificuldade, ou simplesmente para plastinar o jogo. Fora isso, você não tem uma longevidade tão grande, que eu via no Dark Souls, e isso grande parte, por causa do online. Sekiro não tem modo online, um principal motivo, jogador Sekiro que é fixo, que se fosse customizável, muito provavelmente, dava para incluir o online no jogo, e isso seria legal, nem que você não pudesse, ter um co-op, a ideia do jogo é você jogar sozinho, mas que tivesse uma mini arena, que seja, que desse para você brincar ali, online, com amigos ou outras pessoas, online, que aumentaria mais a longevidade do jogo, muita gente fica jogando, muito, muito, muito PVP, depois que zera, porque já fez tudo basicamente, fazendo jogo, e vai brincar no PVP. Então, o online dele, para mim, é uma coisa que dava para ter, nem que fosse só um PVP, tá? O co-op, inclusive, pode ser um dos motivos, que muita gente está sofrendo, né? Porque, a dificuldade dele é elevada, e você não tem nenhuma ajudinha, nenhuma mão amiga ali, para te ajudar. Então, é um dos motivos aí, que muita gente pode estar, até reclamando desse co-op. Mas, se fosse a ideia de deixar realmente difícil, faz sem co-op, e deixasse um PVP, eu acho que seria legal. E Dark Souls faz melhor para mim, neste ponto, que é você ter um online, você ter um co-op, e isso daí aumenta mais a longevidade do jogo, depois saem arenas aí, novas, né? Modos, no caso do Dark Souls, que tinha as arenas novas. O Bloodborne ainda, ele falha muito no co-op, né? Mas, ele pelo menos, tem um pós-game, graças ao cálice. O Sekiro não tem cálice, nem co-op. Então, acaba que o pós-game dele, é inferior ao Dark Souls, e por não ter co-op online também, deixa esse pós-game aí, um pouco mais, curto, do que os outros games. Dark Souls ainda, é melhor que o Sekiro, nesses pontos. Deixa aqui nos comentários, o que você acha, também, que Dark Souls faz melhor que o Sekiro, que eu não comentei aqui nesse vídeo. Deixa aí, para eu poder saber, beleza? Então, deixa o seu like, não se esqueça, me segue lá na Mixer, o link está aqui na descrição. Até o próximo vídeo, hoje até deve sair mais um vídeo, talvez, então, fiquem ligados aí, ativem o sino, é nóis, e fui!